Oi minha gente, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estou aqui gravando esse vídeo para vocês para agradecer os mil inscritos, né? O canal Recife dos Meus Olhos chegou aos mil inscritos e isso graças a todos vocês, desde o primeiro até o milésimo inscrito que aconteceu no dia de ontem. Obrigado, viu? Continue assistindo nossos vídeos, prestigiando nosso canal e rumo aos dois mil, né? Continue nos ajudando com seus comentários, suas críticas, é importante também, e principalmente com suas sugestões. Mais uma vez agradeço, devemos tudo para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.